É outra percepção, é a mesma cidade que outra percepção. É, mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com os horários. É outra cidade em outros horários. Por exemplo, a gente repara muito na madrugada. A gente repara na madrugada, a gente sai cedo pra cacete, então a gente sai oito da manhã no sábado e vai em praça, fica andando horas com ele no bairro, são coisas que a gente não fazia quando ele não existia, né? Então a gente percebe outros horários da cidade e que esses horários são mais legais do que os horários que a gente frequentava, né? Que é tarde e noite, né? Porque agora à noite, oito horas nós estamos em casa, estamos trancados, bonzinho. Só que hoje também nós estamos na rua, coisa que a gente não fazia antes. Então é o lance de caminhar mesmo pelo bairro, de ir nas pracinhas lá de Perdizes. A gente não ia, por exemplo, no Parque Buenos Aires. O primeiro passeio do bem na praça... É parque ou praça aqui? Praça. Praça Buenos Aires. Primeiro passeio do Bento na rua foi na Praça Buenos Aires. Porque é perto de casa, relativamente, é uma praça tranquila, que tem sombra, não sei o quê. Ele era muito pitoquinho, ele tinha nem um mês direito, tinha um mês. Acho que tinha 20 dias. E a gente, puta, precisamos sair de casa, que tá ficando louco, né? Você fica lá em casa... É mais por nós mesmo, né? É, vamos levar o moleque. A gente foi no parque, aí voltou, vai voltar lá mais vezes, porque foi um lugar que ele amou. Ele dormiu as duas horas que a gente ficou lá dentro. E aí, mano. E aí, goo college. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.